Fala, galera! Esse aqui é o Minuto Resumo e a gente vai tentar em um minuto falar sobre Segunda Lei de Mendel. Aqui embaixo na descrição vocês têm um link para acessar o material e continuar estudando com o Descomplica, valeu? Vou começar a contar esse um minuto aí, a gente vai tentar falar um pouquinho sobre a ideia da Segunda Lei de Mendel para a gente poder falar aí dentro desse um minuto. Vamos começar a contar nesse cronômetro aí? Vamos lá, galera! Segunda Lei de Mendel, a gente vai trabalhar com duas ou mais características. Aqui a gente está trabalhando com característica da textura, a semente pode ser lisa ou rugosa, e a cor amarela ou verde. A gente vai pegar organismos homozigotos para duas características dessas, então aí nesse caso é um indivíduo aqui que vai ser amarelo e liso e aqui verde rugoso. Vou cruzar e eles vão gerar gametas. Aqui só a Vzão, Rzão, que está em branco e aqui só Vzinho, Rzinho, que está em amarelo. Esse híbrido ou duplo heterozigoto, ele vai ser auto fecundado e aí a gente vai perceber que tem a formação de indivíduos amarelos e lisos, amarelos e rugosos, verdes e lisos e verdes e rugosos. Ou seja, na formação dos gametas, essas características, elas vão se separar de forma independente e aí elas se unem de forma totalmente aleatória, gerando todas as possibilidades que a gente tem aqui de fenótipos, como vocês veem. Foi? Consegui em um minuto? É meio tenso isso, a gente fica aqui tentando falar em um minuto. Muita coisa para falar para vocês. Galera, seguinte, se vocês curtiram a ideia desse Minuto Resumo, dá um like no nosso vídeo, se inscreve no nosso canal para você continuar acessando outros vídeos do nosso Minuto Resumo. Valeu? Até a próxima! E aí E aí